Música Dom Lula em julgamento Competir, ganharam o PT Música Música Amém. 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 O que vai acontecer, leva a unha aqui e de qualquer lugar, pode aplaudir, cada um que tá saindo, a vida do brava um é o seu povo. O que vai acontecer, leva a um povo que tá saindo, leva a um povo que tá saindo,